E aí, galera, tudo bem? Espero que sim. Nessa aula de hoje nós vamos falar ainda sobre conjuntos, mas com muito mais. E aí nós temos mais uma questãozinha sobre problemas, resolução de problemas. Nós temos, assim, em uma empresa multinacional, 120 funcionários leem o jornal A, 150 funcionários leem o jornal B e 50 funcionários leem os jornais A e B. Então esse número 50, ele representa a interseção dos funcionários, tanto que leem o jornal A quanto os que leem o jornal B. E aí ele diz também que tem 10 funcionários que não leem, ou seja, eles não leem nem o jornal A e nem fazem a leitura também do jornal B. Então nessas condições, calcule. Nós vamos dar uma olhadinha no próximo slide e nós vamos saber o que é para calcular. Só que eu queria chamar a sua atenção para você verificar como é importante você fazer esse desenho. Importante o desenho? Importante fazer o diagrama? Você vai ter uma noção clara, né? Fica bem mais fácil para você visualizar quem é o jornal A, quem é o jornal B. Você pode observar através desse diagrama que a gente não tem o número total, ou seja, quantos funcionários tem nessa empresa a gente não conhece. E a partir desse diagrama, tudo vai ficando bem mais fácil para a gente resolver. Bom, então nesse slide a gente vai perceber o que ele quer que a gente calcule. Então letra A, o total de funcionários dessa empresa. Letra B, o número de funcionários que leem apenas o jornal A. C, o número de funcionários que leem apenas o jornal B. Ressalto a você a importância dessa palavrinha apenas. Letra D, o número de funcionários que não leem o jornal A. E letra E, o número de funcionários que não leem o jornal B. Observando o diagrama, para ficar mais claro, nós vimos que tinham 100 funcionários que leiam o jornal A. E 150 funcionários que leiam o jornal B. O que acontece? Como a interseção é 50, nós temos que calcular o valor verdadeiro. Você repara que eu deixei tudo circuladinho para você de verde. Quais seriam os valores verdadeiros? Então, na verdade, esses 120 são todos os funcionários que leem o jornal A. Mas embutido nesse valor estão também as pessoas que leem o jornal B. Então, como é que eu faço a peneira disso aí, professora? Você vai fazer 120 menos 50. E aí você vai descobrir que tem 70. Então, na verdade, são 70 funcionários, ou seja, 70 pessoas, que só gostam de ler, ou seja, que só curtem ler o jornal A. E agora também, do outro lado, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu tenho 150 pessoas que leem o jornal B, sendo que ali naqueles 150 existem pessoas, existem funcionários que também gostam de ler o jornal A. Então, está embutido. Então, como é que eu faço também para ressaltar, para peneirar, para descobrir o número de pessoas ou de funcionários que leem apenas, que só gostam de ler o jornal B? Eu faço o mesmo procedimento. Eu faço 150 menos 50 e eu descubro que são 100. Então, 100 pessoas apenas gostam de ler o jornal B, ou leem apenas o jornal B. E aquelas 10 pessoas que estão lá fora, são as pessoas que não gostam de nenhum desses dois jornais, tá? Mas fazem parte dessa mesma empresa. Por isso que elas estão dentro do retângulo. Então, eu percebo aqui na resolução, dentro desse quadro, que os valores verdadeiros que são formados por 70, 50, 100 e 10, vão me direcionar ao número total de funcionários dessa empresa. Então, somando todos os valores, eu vou encontrar 230, que é a pergunta da letra A. Qual o total de funcionários dessa empresa? Então, são 230 funcionários, 230 pessoas. Só que na letra B, ele pergunta assim, mas qual é o número de funcionários que leem apenas o jornal A? Bom, apenas o jornal A, como a gente vê no diagrama, será dado pelo valor 120 menos 50. Que valor é esse? O 70. Então, apenas 70 funcionários fazem a leitura do jornal A. E na letra C, se nós observarmos também o conjunto B, vai ser dado por 150 menos 50 é igual a 100. Então, 100 é o número de pessoas ou de funcionários que leem apenas o jornal B. E aí, na letra D, ele vai fazer a seguinte pergunta. Qual o número de funcionários que não leem o jornal A? Ora, você vai desconsiderar todos os valores que estão no conjunto A e vai somar todos os valores que estão fora do conjunto A, dentro do diagrama. O que que sobra? Sobra o pessoal que lê só o jornal B, que é 100, e o pessoal que não lê jornal nenhum, 10. Então, 100 mais 10, 110. Não é, professora, mas eu não posso somar com 50? Não, porque o 50, ele está na interseção. Ou seja, tem gente ali que lê também o jornal A. Então, você não pode considerar esse valor. Semelhantemente, a letra E. Quando ele pergunta quantas pessoas não leem o jornal B, você desconsidera todos os valores que estão dentro aí dessa circunferência aí, dentro desse conjunto B, vamos dizer assim. E aí vão sobrar que valores? Vão sobrar o 70 e o 10. Então, 70 mais 10, 80. Então, você não pode pegar nenhum valor que está dentro do conjunto B. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Beijos. Trazendo um probleminha aí, para a gente poder analisar, ele diz assim. Um instituto de pesquisa entrevistou mil indivíduos, perguntando sobre a sua rejeição aos partidos A e B. Verificou-se que 600 pessoas rejeitam o partido A, que 500 pessoas rejeitavam o partido B, e que 200 pessoas não rejeitavam nenhum partido. O número de indivíduos que rejeitavam os dois partidos é. Primeira conclusão que a gente tem é que realmente existe alguma coisa errada. Porque se foram entrevistadas mil pessoas, ou seja, mil indivíduos, se você fizer um somatório nesse quadro aí embaixo, nesse diagrama, você vai fazer 600 mais 500, só aí já vai dar 1.100, e 1.100 mais 200 vai dar 1.300. Então, no próximo slide, eu queria que você prestasse bastante de atenção para a gente descobrir aí o que está errado. Trazendo o problema para o slide atual, nós podemos perceber, através do diagrama, que mil indivíduos representam o universo, ou seja, todas as pessoas que foram entrevistadas. Esses 200 aí são as pessoas que não rejeitavam nenhum partido. Mas dentro do conjunto A, se você observar comigo, esse valor 600, ele está, na verdade, mascarado. Por quê? Esse valor precisa ser decomposto. Na verdade, esses 600, ele está representando os indivíduos que rejeitam somente o partido A, e ele está representando também os indivíduos que rejeitam o partido A e B. Semelhantemente, acontece no conjunto B, o valor 500. Esse 500 também está mascarado. Ele está representando, na verdade, todo o conjunto B, inclusive a interseção. Esse 500, ele representa os indivíduos que rejeitam tanto o partido B, quanto o partido A, e esse 500 também está representando as pessoas ou os indivíduos que rejeitam apenas o partido B. E aí eu queria chamar a sua atenção para uma continha que nós vamos fazer logo ali embaixo. Olha lá. Então, na verdade, se eu quero descobrir o número de elementos dos indivíduos ou de pessoas que só rejeitam, ou seja, somente rejeitam o partido A, apenas rejeitam o partido A, eu tenho que fazer 600 menos X. Se eu quero descobrir o número de pessoas ou de indivíduos que rejeitam apenas o partido B, eu preciso fazer 500 menos o valor de X. Agora, lembrando que todos esses quatro valores verdadeiros, somados, nós temos que chegar a um número de mil indivíduos. E aí, como você acompanha aí no quadro abaixo, fazendo as operações que você já conhece, nós vamos achar um valor de X igual a 300. Essa é a resposta. Porque a pergunta é, qual o número de indivíduos que rejeitavam os dois partidos? 300. Então, eu tenho 300 pessoas, ou 300 indivíduos, que rejeitavam os dois partidos. Eu sei que o exercício não pede, mas eu coloquei um quadro adicional para você entender algumas coisas. Por exemplo, se perguntasse na questão quantos indivíduos somente rejeitam o partido A? Então, você faria 600 menos 300, que daria 300. Se eu perguntasse a você quantas pessoas rejeitam apenas o partido B? Você faria 500 menos 300, que daria 200. Se você somar todos os valores agora verdadeiros que você tem, você vai ver que vai dar um quantitativo de mil. Então, você vai ter lá conjunto A, 300, mais a interseção que vale 300, vai dar 600, mais o conjunto B, que vale 200, vai dar 800, e mais 200, que são aqueles indivíduos que não rejeitam nenhum partido, fazendo mil. Tá bom? Então, espero que vocês estudem, espero que vocês se inscrevam aí no canal, e podem deixar as dúvidas que depois eu vou estar tirando. Tá bom? Beijão! Então, eu chamo a sua atenção agora, porque nós vamos começar a observar problemas que vão vir com três informações. Então, por exemplo, vamos fazer a leitura desse novo problema. Para conhecer melhor o perfil de seus novos alunos, uma escola resolveu fazer uma pesquisa, e usou como referência três modalidades esportivas. O futebol, o voleibol e a natação. Então, eu tenho três esportes aí. Em um grupo de 120 alunos, 70 gostam de futebol, 60 de voleibol, 50 de natação, 35 gostam de futebol e voleibol, 30 de futebol e natação, 25 de voleibol e natação, 10 gostam de futebol e natação. Ou seja, 10 alunos gostam das três modalidades. Então, nessas condições, calcule. Para você entender melhor o próximo slide, eu vou pedir para que você anote essas informações aí no papel e continue acompanhando a videoaula. Bom, com aquelas informações que eu pedi para você anotar na folha, você está observando aí como o diagrama foi construído. Até então, um total de 120 alunos, 70 que dizem gostar de futebol, 60 que dizem gostar de voleibol, 50 que dizem gostar de natação. Esse X vermelho lá embaixo são os alunos, representam os alunos que não gostam de nenhuma das três modalidades. Eles não gostam de futebol, nem de voleibol, nem de natação. Esse 10, bem no centro, no meio, ele está nos três conjuntos, se você observar bem. É aquela última informação do exercício que até então a gente vai considerar como a única verdadeira, porque são o número de alunos que fazem as três modalidades. Então, na verdade, esse 35 que vocês estão vendo aí entre o futebol e voleibol ainda não está correto. Esse 30, que no caso se refere às pessoas que fazem futebol e natação, não está correto. E esse número 25, que são dos alunos que fazem vôlei e natação, ainda também não está correto. Então, para começar, a única informação que a gente tem verídica aí é o conjunto universo, ou seja, o total de alunos, que são 120, e o número 10, que é a interseção das três modalidades. São os alunos que fazem os três esportes. Bom, vamos observar então aquele mesmo diagrama, só que agora com algumas resoluções, com alguns desenvolvimentos. Bom, qual seria o primeiro passo, professora, para a gente estar resolvendo um tipo de exercício desse? Primeiramente, é começar a encontrar os valores verdadeiros. Então, por exemplo, lá no futebol e vôlei, você tinha um valor de 35. Só que nesses 35, já estão embutidos o número 10. Então, eu tenho que fazer o quê, professora, para encontrar o valor correto? Extrair esse 10 de 35, ou seja, diminuir. Então, quando eu faço 35 menos 10, eu descubro que, na verdade, a interseção de futebol e vôlei, na verdade, é 25. Quando eu faço futebol e natação, eu percebo que a interseção entre eles é o número 30. Só que no número 30 já está embutido aqueles 10 alunos que fazem as três modalidades. O que eu preciso fazer? O mesmo procedimento, extrair o número 10 do 30. Então, vai ficar 30 menos 10, que vai dar 20. Semelhantemente, você vai fazer isso com o pessoal que faz vôlei e natação, os 25 alunos. Dentro daqueles 25, já estão embutidos aqueles 10 alunos que fazem as três modalidades. Então, você tem que fazer 25 menos 10 e aí você descobre que o valor verdadeiro da interseção entre eles dois é 15. Então, na verdade, se você observar, você está começando de dentro, dos valores de dentro, para fora. Bom, agora nós temos o segundo passo. Nós vamos encontrar o valor verdadeiro para o futebol, o vôleibol e a natação. O que seria esse valor verdadeiro? Seriam somente aqueles alunos que só gostam ou só fazem o futebol, seriam aqueles alunos que só fazem o vôlei e seriam aqueles alunos que só fazem a natação. É aquele caso do apenas, do somente. Então, como é que eu faço, professora? A resolução é bem simples. Você vai pegar o valor total do futebol, que é 70, e vai diminuir de todas as interseções que fazem parte desse conjunto. Se você olhar lá no diagrama, no conjunto f, quais são os outros valores agora que fazem parte? O 25, porque o 25 agora está no lugar do 35, não pode esquecer disso. O 10, que é o valor verdadeiro aí no caso, e o 20. Lembrando que esse 20 anteriormente era o 30. Então, eu faço 70 menos o somatório desse valor, vai ficar 70 menos 45. E aí eu descubro que somente 25 alunos fazem o futebol. Então, 25 alunos fazem apenas o futebol. No vôleibol é o mesmo procedimento. Eu olho para todos os valores que estão dentro do conjunto V. Lembrando que eu vou olhar agora para as interseções, que estão marcadinhas aí se você observar. Elas estão marcadinhas para você lembrar que elas são as interseções. Então, eu estou querendo chamar a sua atenção aí para o diagrama. Vamos lá. Vôleibol, então. Você tem 60 alunos e você vai extrair, você vai diminuir todos aqueles excedentes ali que nós sabemos que já está embutido no 60. E quem são? Aí você vai olhar de novo. Ah, o 35. Lembrando, o 35, ele vale 25. Nós fizemos lá no primeiro passo. Então, 25 mais 10 mais 15. O 15 agora representa, está no lugar do 25. Não esquece disso. Então, você vai ter um somatório de 50. Então, 60 menos 50 vai dar 10. Semelhantemente, eu vou resolver a natação. Eu tenho 50 alunos. Só que esses 50 alunos é um valor que corresponde ao pessoal que faz futebol e natação, ao pessoal que faz as três modalidades, ao pessoal que faz vôleibol e natação. E eu quero descobrir quantos alunos fazem apenas natação ou somente natação. Então, eu preciso extrair esses outros valores que estão embutidos. Como é que eu faço isso? Mesmo esquema. O 50 menos o somatório de 20. Lembrando, onde era 30, agora é 20. O 10. E onde é 25, que eu entendo que é 15. Então, vai ficar 20 mais 10 mais 15. Fazendo esse somatório, eu vou ter 45, 50 menos 45, 5. Então, eu começo, a partir daí, a descobrir todos os valores que representam apenas uma modalidade. Bom, e agora nós temos que nos preocupar com as perguntas. Então, letra A. A quantidade de alunos que não gostam de nenhuma das três modalidades, que está representada pelo meu X lá embaixo, dentro do diagrama. A quantidade de alunos que gostam apenas de vôleibol. A quantidade de alunos que não gostam de natação. E a quantidade de alunos que gostam somente de vôleibol e natação. Atenção, novamente, para essas palavrinhas mágicas. Apenas, não gostam, somente. E a letra E. A quantidade de alunos que gostam de futebol e não gostam de vôleibol. Essas informações que vocês estão observando aí são as informações de acordo com o slide que nós tivemos lá em cima. Olha como é que o diagrama agora fica bem mais claro. E agora fica mais fácil, porque a gente já reconhece os valores verdadeiros de cada conjunto. Inclusive, dos alunos que não praticam nenhuma das três modalidades. Fica bem mais claro, fica bem visível. E também nos ajuda com o entendimento. Então, quantos alunos gostam apenas de futebol? Ou fazem somente o futebol? Quantos alunos gostam somente ou praticam somente o vôleibol? Quantos alunos gostam ou praticam somente a natação? Com esse diagrama já todo resolvido, fica muito mais claro da gente responder as questões acima. Resolvendo a questão, nós vamos primeiro lembrar da pergunta da letra A. Ele diz assim, a quantidade de alunos que não gostam de nenhuma das três modalidades. Ora, nós já sabemos que o conjunto universo é representado pelo 120. Se nós somarmos todos os valores verdadeiros, nós vamos observar que esse somatório vai dar 100. E aí, resolvendo essa equaçãozinha, nós vamos ter X igual a 120. O 100, passando para o segundo membro, vai ficar negativo. Nós vamos ter X igual a 120 menos 100. E aí, nós vamos encontrar que o valor de X é 20. Repara que no diagrama ali embaixo eu já coloquei para você. Na letra B, a pergunta é a quantidade de alunos que gostam apenas de voleibol. Novamente, vou ressaltar que gostam apenas. E se é apenas aí, nós temos que ter muita atenção. Se é apenas, eu vou extrair todos os valores do conjunto voleibol, desse valor de 60 e o que sobrar será, no caso, somente os alunos que gostam de voleibol. Para ficar mais fácil, eu tenho lá 60 dentro do conjunto de voleibol e vou sair retirando aqueles valores da interseção, que são 25, 10 e 15. Somando as interseções, eu vou ter 50. Então, 60 menos 50, eu descubro que 10 alunos apenas gostam de voleibol. Na letra C, ele fala assim, a quantidade de alunos que não gostam de natação. Ora, tudo que não tiver dentro do meu conjunto N, são os alunos que não gostam de natação. Então, por exemplo, você tem lá os valores 15, se você observar, 15 não está incluso no conjunto N, o 25, o 10 do voleibol e o 20 lá embaixo, daqueles alunos que não gostam de nenhuma dessas três modalidades. Fazendo o somatório disso aí, vai dar 70. Então, novamente, a quantidade de alunos que não gostam de natação. É o somatório de todos os valores que não estão inclusos nesse conjunto. A letra D está bem tranquila, ele pergunta a quantidade de alunos que gostam somente de voleibol e natação. É só você olhar para o próprio diagrama, procurar lá a interseção do vôlei com a natação, você vai perceber que a gente já conhece o valor, que é o 15. E na letra E, a pergunta é a quantidade de alunos que gostam de futebol e não gostam de voleibol. Bom, a quantidade de alunos que gostam de futebol e não gostam de voleibol. Se a gente observar bem, nós vamos ter 15, que é o valor das pessoas que só gostam do futebol, mais o 20, que é o pessoal que não gosta de nenhuma das três modalidades. Então, eu vou ter 15 mais 20, igual a 35. Então, nesse tipo de exercício, a gente tem que ter atenção nas perguntas. Uma palavrinha pode mudar todo o sentido da questão. Então, a interpretação aí, nessas questões de resoluções de problemas, é fundamental. A interpretação é fundamental.